Top 13 motivos para Lula voltar Sabe acabar com a fome Cuida da saúde Investe na educação e ciência Gera emprego e renda Controla a inflação Promove a igualdade regional Preserva o meio ambiente Protege as mulheres Respeita a diversidade Valoriza a cultura Investiga a corrupção Luta pela democracia Defende a soberania